A maré começou a correr um pouquinho mais, daqui a pouco vou ter que aumentar já um pouquinho esse meu chumbo. Ainda está tocando no fundo legal, mas chega uma hora que a maré corre muito e aí você precisa aumentar o chumbo para sentir legal camarão chegando lá no fundo. Ei, robalo, peixão, peixão, peixão meu amigo, aquele que faz a linha cantar. Ainda vai brigar ainda, deixa ele brigar aqui no fundo, deixa ele brigar aqui no fundo, quero que você pule não, não pule não, rapaz, isso é bitelo moçada. Esse é bitelo Esse é bitelo Olha a nave do robalo moçada Vem cá, cara Aê, bitelão! Rani! Aê, Raniere! Raniere, fala para a galera como é que está sendo o dia de pesca hoje, fala aí. Sensacional, cara, indescritível mesmo, muito pescado! A galera acha às vezes que é fácil gravar um programa de pesca, mas não é moçada. A gente passou por cada B.O. nessa pescaria, cada B.O. Problema de bateria, problema de carregador. Gente, é muito B.O. que a gente passa. Mas aí quando chega e a gente encontra um cavalão desse aqui, ó, a gente esquece completamente do que aconteceu. Tem que ser um peixe contemplado. Olha lá! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Ei, robalão! Peixaço! Peixaço! Bom demais! Dá uma oxigenada pra bater uma foto desse cara! Barco! Bitelo! E é muito importante que você faça isso aqui, ó. Depois de brigar com o cara, dê a vida pra ele, ó. Pra outra pessoa ter o prazer de pegar esse peixe! Eu só tenho que agradecer a sua companhia no dia de hoje. Ranieri, valeu, mano! Você é o cara! Fizemos uma pescaria sensacional! Sensacional! Analde esse lugar! Vila do Derrubado do estado do Pará. Um litoral com muito peixe grande e eu quero te convidar pra conhecer esse paraíso. Pessoal, vamos falar da dica agora que eu prometi pra vocês, a montagem que eu tô usando no dia de hoje, que é a Florida RIG. Quem me segue há bastante tempo já sabe que eu mostrei em outros programas, mas a gente tá fazendo isso pensando naquela pessoa que tá assistindo Pura Pesca pela primeira vez e tá vendo que a gente tá montando dessa forma a isca. Eu tô usando aqui, ó, minha mão. Eu tenho um stopper de linha, que é pra parar a linha. Eu tenho um bullet, que é uma chumbada em formato de bala, por isso que o nome é bullet. Uma miçanga e um onzol offset. Primeira coisa que eu vou colocar é o bullet com o stopper de linha. Existem stoppers de vários modelos, esse aqui é um deles. Ele vai engrossando aqui, ó, e essa parte aqui é o que vai prender no chumbo. Então eu coloco só um pedacinho aqui, boto meu líder, ó, depois eu puxo aqui a borracha, ó. Ó, quando ela chega bem aqui, eu corto aqui, ó, cortei, e aqui o meu chumbo fica preso, ó, e eu coloco onde eu quero ele aqui, tá? O que eu vou colocar agora é a miçanga. A miçanga serve pro chumbo não ficar batendo no nó. Às vezes esse stopper aqui vai enfraquecendo, cai, e esse chumbo, se ele ficar batendo muito tempo no nó, ele acaba danificando o nó. Depois eu coloco o onzol offset. Onzol offset, esse aqui dá crown. 5 barra 0. Aqui, ó, depois eu coloquei o anzol, aí eu baixo aqui o chumbo, ó, e corto o excesso de linha. Então a montagem florida rig, ela é dessa forma aqui, ó, e aqui eu vou colocar a isca que eu quiser. No caso, eu vou colocar um camarão bem grande, tá? Esse aqui é o Big M. Quero trabalhar um pouquinho com camarão grande aqui, ver se a gente atrai um robalo de bom tamanho. Vou dar uma fisgadinha aqui do lado dele, ó, que é pra ficar com anti-enrosco, tá? Aqui ele fica com anti-enrosco que eu posso arremessar dentro da galhada. Então a vantagem maior dessa montagem é justamente isso, que com ela eu consigo arremessar dentro dessa estrutura e não enrosca. E aqui, como a gente tem muito enrosco, se eu não fizer dessa forma, eu vou perder muita isca. Eu já trabalhei como guia de pesca aqui no estado do Pará e o tempo que eu fui guia era um tempo que a gente ia aprimorando cada vez mais a pescaria. E a melhor montagem, com certeza, foi essa. Fica essa dica pra vocês aí, pra aprenderem quando vierem aqui pescar no estado do Pará.